Ah lá gente, começar o vídeo assim pra vocês, realidade, o Marcelo trazendo as coisas pra dentro de casa E olha o peso da sacola, e eu não posso ajudar em nada gente, que eu não tô aguentando malemá, malemá Eu estou aguentando comigo, coitada, ainda vai ter que voltar porque não conseguiu descer E aí? Fala voltei pessoal, voltei pessoal, agora mais um vídeo do canal Essa fase de trazer as coisas tudo sozinho não tá dando né, e ele não tá aguentando não, deixa aí e vai lá fechar o carro, que aí você evita uma caminhada Não, mas homem tem que fazer, é, tem que fazer diferente né Essa compra de hoje gente, foi um pouco diferente, por quê? Eu aproveitei que tava 0% de IVA e ainda comprei o material escolar do Marcelinho, fora que tava com desconto sensacional né Vai amor, tira aqui as coisas pra fora Olha, material do Marcelinho, primeiro ano gente Uma caixinha de lápis de cor, eu não sei os preços Isso aqui é um pacote de folha sulfite, tava 3 euros e... 3 euros e 59 Isso daqui é umas capas de plástico, pé de 5, mas não tinha pacote com 5 Vai ficar levando material até o ano que vem Caderninho, pequenininho Pastinha com elástico né, eu comprei de plástico porque eu quis essa de plástico Capa de argola, tava 99 centimos essa capa Na promoção, pacotinho de giz de cera né, com 18 giz Essas colinhas aqui tava 54 centimos cada né amor, são duas ó Duas colinhas, na verdade é 3, mas eu já mandei uma É, canetinha, eu peguei esse aqui da Faber Castel que tava 1,74 na promoção 1,79 1,79, verdade Isso daqui é papel de lustro, é um negócio mais engraçado né, mas nunca usei isso daqui na minha época Mas preciso pedir um bloco né, de papel de lustro E... Dois cadernos, que é a 5 né, tinha que ser com capa de plástico Tinha que ser com essa capa de plástico aqui, isso aqui é um plástico gente ó É um papel comum, um caderno comum, mas só que eles pedem com essa capinha de plástico Eu pedi um dois, e... Tá caindo tudo Ah, borracha Quatro borrachas, tinha que ser um afiador com depósito, que é isso daqui E vai tudo dentro dessa caixa, tem que levar dentro dessa caixa Aqui dentro tem o que? Aqui dentro tem recebidos! Uma seguidora do canal que mandou aqui pra casa Olha, duas colas que eu comprei no China Mandou aqui pra casa, gente Olha isso daqui, que coisinha mais linda Ela mora aqui em Vila Nova de Gaia Ela que faz tudo Mandou uma cartinha Coisinha mais fofa Olha Vanessa, amo seus vídeos de postagem, não perco nenhum Tudo certinho, que a Valentina venha com muito amor Maria de Fátima, eu já agradeço a ela em vídeo Que Deus abençoe, eu amei mesmo Gente, e vocês acreditam que ainda ela fez no tom do quarto da Valentina? Olha, o tom do rosa E o tom do cinza Que é o quartinho da Valentina Olha que coisinha mais fofa Eu vou deixar pra vocês aí o arroba dela Mas é... Deixa eu achar aqui que ela tem uma etiquetinha Tudo certinho aqui, ó Olha Mimos da Terrinha Gente, procura aí Eu vou deixar o arroba pra vocês no Instagram Mas é uma brasileira que mora aqui em Vila Nova de Gaia Ela chegou em meio à pandemia aqui em Portugal Que ela tava conversando comigo E ela faz esse trabalho maravilhoso E tem várias coisas que ela faz Então dá uma olhadinha lá no Instagram Pra quem for aqui de Portugal, gente Porque é a coisinha mais fofa mesmo Aí, gente, olha O material vai tudo aqui dentro Tudo bonitinho assim Cada um tem a sua caixinha, né? Cada um tem a sua caixinha Não coube essa pasta Mas não tem problema Porque essa pasta fica lá na... Exposta em uma parte da sala deles Com os nomes e tudo certinho Então não tem mal Mas é assim que a gente leva, olha O materialzinho escolar deles pra escola Agora vamos pras compras, né? Vamos pras compras zero IVA que eu comprei Galera, comprinhas aqui, ó Então vamos lá O que que eu comprei? Gente, não vou falar o preço de coisa por coisa Porque já tem tanto vídeo aí no canal De cada item O preço de cada item Só pra vocês verem Eu quero mostrar O intuito de mostrar essa compra É pra vocês verem a diferença De eu fazendo uma compra sem imposto Entendeu? Porque tava zero por cento IVA Então é só pra vocês entenderem O valor que fica com o zero por cento IVA Beleza? Então aqui, ó É... Batata Quantos quilos de batata? Eu nunca acho o quilo das coisas Três quilos de batata, gente Então três quilos de batata Setecentas gramas de carapau pequeno Dois pacotes de açúcar de um quilo Um pacote dessa bolachinha Crème Crackers, né? Uma tosta Gente, eu tô tão fadigada Esse fim de gestação Vocês não tá entendendo Eu tô literalmente fadigada Então relevem, tá? Vou tentar falar mais devagar Que eu também falo rápido, né? Olha, dois pacotes de batata palha Um, dois, três, quatro Pequizinho de suminho Que eu mando isso daqui Pra escolinha do Marcelo, olha É um suminho néctar mesmo Tava na promoção Isso daqui tava 50 cêntimos Esse pacotinho com três unidades Então eu mando pra ele de lanchinho Um pacote de óleo Vamos vir pra cá Comprei aqui ameixa, gente Dois, quatro, seis ameixa Comprei cinco pêssegos Dois potinhos, gente Manteiga, tá? Eu quero que vocês não confundam Porque tem aqui creme de barrar Que é a nossa margarina do Brasil Isso daqui não é isso Isso aqui é manteiga Manteiga mesmo Manteiga pura Aquela que fica dura E é ruim de poder barrar Um pacote de Quanto saco de lixo Vem nisso daqui Trinta litros Vinte unidades Então um pacotinho Desse Aqui eu comprei Carne moída Eu comprei um quilo De carne moída Deu quatro e oitenta e sete Aqui é um frango inteiro Picado Deixa eu pegar o frango aqui Olha Dois e cinquenta e três O frango Aqui eu comprei banana Tava um euro e cinco quilo Tava caro Mas o Marcelo pegou Porque ele gosta de levar Pra empresa Aqui tem um quilo e meio De peito de frango Um quilo e meio De peito de frango Olha lá Seis e setenta Tá quatro euros O quilo do peito de frango Uma tirinha de costelinha De porco Cinco e dez Deixa eu mudar aqui Pra vocês verem O preço certinho Olha Cinco e dez Tava cinco e oitenta e cinco O quilo Quatro maçã Um pacotinho De fermento Pra fazer pão Que quem não me segue Lá no Instagram Perde Porque eu faço pão E mostro pra vocês A receita Então me segue no Instagram Um pacote de cem gramas De coco ralado Duas embalaginhas De queijo para barrar Que é como se fosse Aquele Filadélfia Só que esse daqui É a marca do supermercado Duas embalaginhas De feijão Um feijão preto E um feijão encarnado Duas embalagens De polpa de tomate De um quilo Não é isso Não é Molho de tomate Gente É polpa mesmo De um quilo Duas relmas Porque tava na promoção Um e setenta e quatro Cada uma Vem quatrocentas e doze gramas Um ketchup Rens De quatrocentas Também quatrocentos ml Tava um e noventa e nove Duas latas de leite condensado Da marca do supermercado Quatro embalaginhas de natas Para bater Quatro Tá aqui no cantinho Uma embalaginha de pato Que estava na promoção Eu costumo comprar isso na Espanha Mas como estava na promoção E depois ainda E até o desconto do IVA Valeu super a pena Que eu acho que tava um e Sessenta e nove Se eu não me engano Se eu não me engano Ai Isso aqui é do Marcelo Gente O Ballantines O que acontece Isso aqui em Portugal É muito caro 700ml Quanto que custa Marcelo Isso daqui O preço do Irmã Em Portugal 20 euros Né É 20 euros Mas estava na promoção Por 16 Era isso E mais o IVA Saiu por 12 euros Então por isso que o Marcelo Comprou Porque com o desconto Que tava do supermercado Mais o desconto Que tava 0% IVA Saiu o mesmo preço Que ele paga na Espanha Que é 12 euros Ballantines 12 anos Esse vinho aqui Que o Marcelo pegou também Porque estava de 5,99 euros 9,99 por Por 3 euros e pouco É Então Uma Uma garrafinha de vinho Né Dois ICT Da marca do supermercado Também de 2 litros Tá aqui Dois pacotes de cereais Um de chocolate E um normal Também é 1 euro cada Esses pacotinhos aqui De cereais Eu gosto muito Uma latinha de óleo Um pacotinho De papel higiênico Um pacote de papel Pra Pra boca né Papel de cozinha E aqui do lado Gente ó Tem 4 pacotes De farinha de trigo E como eu faço Muito pão Eu uso Muita farinha de trigo Então isso daqui Foi o que eu comprei Ai amor E o pacote De máscara Gente Eu comprei um pacote De máscara Que vem 20 máscaras Descartável E tava 1,99 Que não tá aqui Porque eu já deixei No carro Pra gente utilizar Mas eu comprei Gente Aqui está a nota Ó O interessante É que eu vou mostrar Um negócio pra vocês Só pra vocês Terem uma ideia Deixa eu achar Aqui o uísque Do Marcelo Que é uma coisa Cara E é uma coisa Que dá pra vocês Terem noção Do desconto Ó Tá bem aqui Gente Olha Não sei se vocês Conseguem ver Balantines 12 anos O preço normal Era 20,49 Poupança imediata Que é o desconto Que já tá no supermercado Minha unha tá horrível Que tava 4,10 euros Mais barato E aqui É mais o desconto Do IVA Que é 3,06 euros Ou seja Tudo que eu comprei Aqui ó Tudo 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 Se vocês repararem Os produtos Que já tinha desconto No supermercado Tá marcando Poupança imediata E depois embaixo Mais o desconto Do IVA Entendeu Então é bem explicadinho Aí aqui ó Essa compra minha toda O valor total dela Deu 148 euros Mas eu tive 52,97 euros De desconto Por quê? Porque foi o desconto Que eu tinha Do supermercado Que já tem produtos Que já tá na promoção Junto com o IVA Então nessa compra minha Olha Eu poupei 52,97 euros Então tudo isso Que vocês estão vendo aqui Mais o material escolar Do Marcelinho Que eu já mostrei Pra vocês lá Porque tá tudo junto Tá Eu não sei onde Que tá aqui na nota Mas Gente Eu não sei onde Tá na nota Aqui ó Bazar Aqui embaixo Tá vendo É tudo que eu comprei No material escolar Do Marcelinho Olha Cápsula de fita Não sei o que Pasta Caderno E tudo mais Então tudo isso Que eu comprei Mais o material Do Marcelinho Eu gastei 95,03 euros Eu quero que vocês Me deixem aí O que vocês acham Se vocês acham Que tá barato Se vocês acham Que tá caro Eu acho que super valeu a pena Muitas coisas na promoção Fora que vamos supor Olha isso Por 1,74 Mais o 0% IVA Então assim Valeu super a pena E era numa compra Acima de 50 euros O Marcelo tá metendo O gás ali Olha lá Metendo o gás Que acabou O gás Ele tá trocando Então Eu quero que vocês Me digam aí O que vocês acham Se vocês acham Que ficou barato Ficou caro Aqui mostra o valor Do IVA Tá vendo O IVA É 23% Tá Então 42,17 Eu não entendo Muito bem Isso daqui Que mostra Mas eu sei Que o IVA É 42% O que você vai fazer Vai trabalhar De gás agora Mas é isso Gente Gente Tô aparecendo Aqui pra vocês Olha como que a Vanessa Está inchada Gente Vocês colocam aí Hashtag Vem Valentina Que a Valentina Não está querendo nascer Eu já estou de 39 semanas Eu tô soltando o vídeo Pra vocês na segunda-feira Amanhã, terça-feira Eu faço 39 semanas E nada da Valentina Mas a gente tá aqui tranquilo Ela tem a hora dela É bom que eu já deixei As coisas tudo organizadas Aqui em casa Fiz compra e tudo mais Pra quando ela chegar As coisas já tá tudo organizadinhas Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gosta de vídeo de comprinhas Não esquece Deixa aquele like No vídeo que ajuda muito Na divulgação do canal Compartilha esse vídeo Com o máximo de pessoas Que vocês puderem Me segue no Instagram Porque é lá no Instagram Que eu vou anunciar primeiro Que a Valentina tá vindo É lá no Instagram Que eu compartilho com vocês A rotina Posso preço de várias coisas Então me segue lá também Arroba Vanessa Eu vou ficar muito feliz Em te ver por lá Um beijo muito grande Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui 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 Fui